É isso mesmo, Danilo. Converso agora com a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabiane Santiago. Secretária, qual o objetivo da Caminhada Solidária? O objetivo da Caminhada Solidária é lançar a campanha do Agasalho de 2013, sensibilizar a população para o inverno que está chegando, para que as pessoas já possam começar a olhar nos seus armários, no guarda-roupa, aquela roupa que faz um ano, dois anos que você comprou, está lá e não usa, e possa doar, com certeza tem alguém precisando. E sempre lembrando, o lema da campanha é roupa boa, a gente boa. Então, a gente doa, então separar aquela roupa que tem condição de ser doada, de ser usada. E quem pode participar dessa caminhada? Qualquer cidadão pode participar. Nós estaremos a partir das 8 horas da manhã, no sábado, na Praça da Matriz. Essa campanha está sendo feita em parceria com a Rota das Bandeiras, que vem também com vários voluntários. E quem quiser ser voluntário nessa primeira etapa da arrecadação, é só comparecer às 8 horas da manhã, na Praça da Matriz, e de lá sairemos, aí tem um trajeto já planejado, nós sairemos arrecadando os agasalhos. Muito obrigada, secretária, pelas informações. Converso também com a primeira-dama, Simone Cardoso. Primeira-dama, para onde vão as doações? Bom, finalizando a caminhada, tem toda uma triagem que é feita com os agasalhos, com os cobertores, e vai para o galpão do Fundo Social. E de lá é encaminhado para as entidades sociais, famílias carentes, para quem precisa. E a campanha, ela finaliza final de junho, mas nós estamos com vários pontos de arrecadação, no centro, na cidade, no prédio da prefeitura. Eu conto com todos, que seja um agasalho, mas vai estar nos ajudando muito, a todos que precisam. Muito obrigada, primeira-dama, pelas informações. É com você no estúdio, Danilo. Tchau, tchau.